Mais de 190 mil famílias tiveram o Bolsa Família bloqueado e correm o risco de perder o benefício em novembro. A medida foi tomada porque não foi comprovada a frequência escolar de crianças e adolescentes. E uma das condições para receber o benefício é justamente a comprovação de frequência em sala de aula, para evitar fraudes no pagamento. Apesar da força-tarefa montada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mais de 220 mil beneficiários na faixa etária dos 6 aos 17 anos ainda não foram localizados pelo Ministério da Educação no monitoramento da frequência escolar em 2010. Isto porque a escola não foi identificada no Cadastro Único ou porque a informação está desatualizada. Por isso, 194 mil famílias tiveram o benefício bloqueado. Os gestores e técnicos têm até o dia 31 de outubro para identificar corretamente a escola dos beneficiários e atualizar a informação no Cadastro Único e no sistema de presença do MEC. Caso contrário, as 194 mil famílias perderão o benefício a partir de novembro. O acompanhamento escolar permite diagnosticar o que está dificultando a vida escolar do aluno. O que é isso?